Ei, você aí que está assistindo esse vídeo, você já deixou o like? Ainda não? Então eu vou contar até três para você fazer isso! Um, dois, três, deixa o seu like que é muito importante! E aí, tenho outra coisa para te falar também! Você já é inscrito aqui no meu canal? Não, você não é? Então você vai se inscrever agora em três, dois, um! E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo! E outra coisa, olha, já é a terceira, me desculpe! Comente aí embaixo o que você quiser, porque todos que comentarem vão ganhar um coração! E agora, vamos para o vídeo! Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no meu canal! Bom, vocês prestaram atenção no começo desse vídeo, né, pessoal? Já deixaram o like? Já se inscreveram? Que bom que vocês fizeram isso! Eu estou muito feliz! Então, vamos fazer o seguinte hoje! Vamos aprender alguns truques de como ganhar dinheiro aqui no Adopt Me! Sim, eu acho que vocês estão muito ansiosos! Eu já fiz alguns vídeos ensinando truques separados, mas hoje eu vou ensinar todos os truques que eu já sei! E também vou ensinar um novo truque! Então, eu espero que vocês gostem muito! Então, vamos começar aqui, pessoal! Primeiro, eu quero fazer uma dança pra vocês, tá? O que isso tem a ver com o truque de ganhar dinheiro? Ainda nada! Só que eu quero que vocês comentem aí embaixo uma nota pra essa minha dancinha! De 0 a 10! É que eu tô muito feliz de fazer esse vídeo pra vocês hoje! Uhul! Dancinha, dancinha, dancinha da Papine! Dancinha, dancinha, dancinha da Papine! Uhul! Então, o primeiro truque que eu tenho pra ensinar é que você precisa entrar no Adopt Me todos os dias! Porque todo dia que você entra é dinheiro que você ganha! Mas tem que entrar por dias consecutivos! Não pode entrar hoje e ficar amanhã sem entrar, né? Porque foi o que aconteceu comigo! Deixa eu mostrar pra vocês! Eu fiquei um dia sem entrar no Adopt Me e agora eu entrei aqui, ó! Parece que eu entrei só uma vez na minha vida e hoje eu ganhei só 25 bucks! Fazer o quê? Melhor do que nada, né? Então vamos começar aqui com os truques mais simples que existem e que vocês vão poder ver aí na casa de vocês! Que é o seguinte, ó! O primeiro truque é o mais fácil que é comprar com Robux! Só que a maioria das pessoas não tem Robux! E no momento eu também não tenho! Eu já comprei mais, só que ainda não caiu na minha conta! Então vamos pra parte de ganhar grátis! Pra quem tá com bastante bucks aí e tudo mais e quer ganhar mais ainda todos os dias Sem fazer muito esforço, pode vir aqui em Editar Casa, em Coisas, em Raro E comprar uma árvore de dinheiro que custa 1.450 bucks! Eu particularmente não gosto dessa árvore de dinheiro porque eu acho que você gasta muitos bucks nela E só pode coletar 8 bucks por dia! Então até você recuperar o dinheiro que você gastou, não vale muito a pena! Só que é só uma dica pra quem quiser ganhar dinheiro fácil sem fazer nenhuma outra coisa, certo? Mas agora vamos para os outros truques, né? O primeiro que eu quero mostrar pra vocês é que vocês viram que eu comprei aqui uma fábrica de donuts E outra de pizza, porque eu tava pensando em dar uma festa e tudo mais E chamar as pessoas pra comer pizza e donuts, pessoal! Só que também existe uma coisa aqui no Adopt muito legal Que você pode vender os itens que você acabou de comprar Então você pode vender aqui os itens Deixa eu ver, será que as pessoas preferem pizza ou donuts? Eu acho que as pessoas preferem pizza Então eu vou vender aqui tudo que eu comprei de donuts E vou conseguir ganhar dinheiro Mas você pode fazer isso com qualquer item aí que tem na sua casa Seja ele novo, seja ele velho e tudo mais E aí eu só não posso vender esses itens que já vêm Aí eles ficam em zero É que essa casa não tá decorada porque ela é nova Mas, por exemplo, eu comprei agora esses itens aqui Mas esse daqui eu comprei faz um pouquinho mais de tempo Eu comprei no mesmo dia, só que alguns minutos antes Então eu não sei se dá pra vender pelo preço total Ou se vai ser pelo preço que já passou da hora Já passou da hora, então eu paguei 100 nessa banheira E agora eu posso vender ela por 74 Só que eu não vou vender porque eu preciso dela pro meu pet Certo? Então eu vendi os itens de donuts E eu também coloquei essa caixa registradora aqui Pra quando as pessoas vierem pra minha festa Elas pagarem o ingresso, certo? E isso também é um truque que eu vou ensinar Então só deixa eu acabar de organizar essa parte aqui, ó Deixa eu ver aqui Cozinha, em cozinha vai ter uma mesinha Um balcão, na verdade Pode ser um balcão? Pode Eu vou colocar um balcãozinho aqui Cor de rosa da Papille Aí eu vou pegar e vou colocar isso aqui Bem bonitinho Aqui em cima Tudo bem que ficou um pouquinho torto Agora eu quero colocar um quadro Pra as pessoas verem Que quando elas vêm na minha festa Elas têm que pagar o ingresso pra poder entrar Então eu vou colocar aqui o quadro grande Deixa eu tirar essa janela Vou colocar o quadro grande bem aqui Vou escrever Pague seu ingresso Aqui Três bucks Bem baratinho Só pra ser simbólico Não deu pra colocar o três Será que tem como escrever três? Três bucks? Sim Três bucks Pronto Tá pronto pro truque de depois Agora eu vou começar com o truque mais fácil de todos Que todo mundo já sabe Isso aqui é muito importante lembrar Primeiro eu vou virar aqui uma bebezinha Ai que fofa Bebê Papille Não é mesmo? E eu vou colocar uma carinha fofa de bebê também E agora eu vou mostrar pra vocês aqui um pet Deixa eu escolher o pet que eu quero E eu vou cuidar do meu gato hoje Pode ser do gato? Ah eu sei que vocês não querem que seja gato Eu sei que vocês gostam dos legendários Então vamos cuidar do dragão E o meu dragão é montável Então vai ser o seguinte galera A gente vai cuidar do bebê Eu sou o bebê Eu vou cuidar de mim mesma E do dragão ao mesmo tempo E conforme eles pedem as coisas Nós pegamos e fazemos Entendeu? Olha só Então eu vou mostrar aqui minha casa pra vocês Tem tudo que a gente precisa pra suprir as necessidades aqui ó Que é banheiro, quarto Falando em quarto Eles já pediram pra dormir Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Você dorme aqui dragãozinho Dorme aí dragão Que eu vou dormir Não sei, eu vou dormir junto com o dragão Tudo que o dragão fizer eu vou fazer Então eu vou colocar uma caminha pequena aqui pra mim também Eu quero uma cama Cadê? Quarto Eu vou pegar um bercinho pra mim Que eu tô com vontade Um bercinho de 5 reais Ó, pronto Ele já tá descansado e eu ganhei 7 bucks Agora quem vai descansar? Só eu Então Eu tô dormindo aqui Bem bonitinha Bem fofinha Pessoal Olha só eu dormindo Pronto Em menos de 1 minuto eu ganhei 14 bucks Isso é muita coisa Fala sério Pra quem não tinha nada Isso é muita coisa mesmo E enquanto eles não pedem nada Eu vou ensinar mais um truque pra vocês Você aí que tá com muitas casas e não aguenta mais as suas casas e quer vender Você pode vender a sua casa Vem aqui na sua caixa do correio Aperte em vender E você pode vender No caso Eu não consigo vender Porque essas daqui são de Robux Pessoal Então eu não sei o que tá acontecendo com a Adopt Me Que ele não deixa eu vender minhas casas de Robux Mas uma casa que não for de Robux Tipo a casa pequena Ou a outra casa Você pode aí tá vendendo E eu também não vou vender Porque eu gosto de usar todas Enfim Só que eu aperto aqui pra vender E não aparece Só que se for uma casa que não é de Robux Vai aparecer É isso que eu tô tentando dizer Mais um truque Vocês já sabem quantos truques foi que eu passei? Eu sei pessoal Na verdade eu não sei não Por isso que vocês tem que comentar aí embaixo Porque eu já passei vários Então vamos ver qual é a próxima coisa que o dragão e a bebê vão querer fazer Enquanto isso eu vou ficar sentada aqui Admirando a noite e esperando ficar de dia Porque quando ficar de dia Nós também teremos uma surpresa Nós vamos ganhar 20 bucks Quando ficar de dia Olha só que legal 20 bucks assim de graça Só por jogar o Adopt Me Ah isso é muito fácil Quem puder Aquele dia que você não vai fazer nada Que você estiver livre Fique jogando o seu Adopt Me O dia todo Que você não irá se arrepender É sério Ok eu só tô esperando aqui né Só tô esperando aqui ficar de dia Deixa eu fazer uma pose enquanto isso Deixa eu fazer uma pose fashion pra vocês Olha só como eu sou modelo pessoal Eu sou muito modelo O que mais consigo fazer? Um mortal? Uau! Eu queria saber fazer isso na vida real Vou fazer de novo Mortal! Ficou de dia E ganhamos 20 bucks A musiquinha mudou Ele precisa de um banho O dragão E eu também preciso de um banho Então eu vou correr tomar banho E o dragão tá correndo ali pra tomar o banho dele também Então vamos ver quantos bucks a gente ganha tomando banho Os dois ao mesmo tempo Ai, tô ansiosa Nós vamos ver e descobrir Vamos ver e descobrir Lá, 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 lá Vamos ver e descobrir Vamos ver e descobrir E sete bucks 14 agora Uau, vamos chegar em 1900 Só cumprindo tarefinhas, hein Só cumprindo tarefinhas Que coisa fácil Vem, dragãozinho Vamos passear por aí Vamos passear por aí Enquanto a gente não tem outra coisa pra fazer Vamos passear Vamos passear, vamos passear E se vocês puderem Isso que eu ia falar agora Esperem Pra chegar até a hora Da festa da piscina Sabe por quê? Porque a festa da piscina É o que dá mais bucks pra gente Coisas de diversão é o que dá mais bucks Se eu não me engano A festa na piscina dá 12 bucks Então eu vou estar aqui com o meu dragão Curtindo lá na piscina E aí a gente vai ganhar 24 bucks Sensacional Demais, demais, demais Incrível É o que a gente precisa, né São coisas muito simples Que fazem a gente ficar rico no jogo Fala sério, né Então vamos descer aqui E a gente veio pra festa na piscina Eu não sei se meu dragão gosta de água Mas tudo bem Então eu vou pegar aqui agora Um brinquedo de piscina que eu tenho Deixa eu ver Um brinquedinho As boias de piscina Pra me ajudar a nadar Só que eu tô com vontade De descer no escorregador Porque faz tempo que eu não faço isso Então deixa eu descer aqui no escorregador Junto com vocês E vamos descer E iupi Que demais Adorei Incrível Ai, tá acabando, hein Tá acabando Tô ansiosa pra acabar Pra eu ganhar meu dinheirinho Vai logo Vai logo que eu quero meu dinheirinho Uou 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 12 bucks E 12 bucks Agora falta pouco Falta pouco pra nossa meta De chegar em 1900 Só fazendo as tarefinhas Aqui que o jogo pede É que tem horas que eu falo tarefinhas Tem horas que eu falo necessidades Mas vocês entenderam, né Olha, com sede Eu vou beber uma aguinha E já vou ganhar dinheiro aqui Deixa eu ver se eu tenho aguinha E eu tenho O dragão não tá com sede? É Apesar que fui numa festa na piscina, né pessoal E nadar dá muita sede E muita fome Pronto Bebe aí a sua aguinha Bebe aí Uou O Jupapiri não está mais com sede 6 bucks E aí, dragão Falta pouco, ó Falta 8 bucks 9, no caso Pra gente conseguir completar a nossa meta Aqui de 1900 Você não quer pedir pra eu fazer nada pra você, não? Vamos andar por aí Pra você ver o que você quer Pra gente se divertir logo E ganhar mais dinheiro Você pode pedir até pra ir pro hospital Não, ele pediu pra beber água E por coincidência A gente tá na frente da escola E ele pode beber água dele aqui Porque aqui tem água pros seus pets Se você tá longe de casa É só beber aqui Logo, logo Na escola Muito prático, né? Muito prático Muito útil Eu adorei essa ideia Ahn... Não! Não é o dragão que tá com sede, gente Sou eu Mas de novo? Ai, eu coloquei o dragão pra beber água à toa Ai, tenho que prestar mais atenção, né? Esse dragão tá muito corajoso Ele não tá tendo necessidade de nada Ele não tá pedindo é nada Ok Eu bebi Ganhei 6 bucks Ai, falta pouco Falta pouco pra nossa meta Falta pouco pra nossa meta Pra gente ir pro próximo truque Vem, dragão Que não era você que queria água Era eu E não é que tinha um bebedouro aqui pra mim também? E eu nem tinha percebido Apesar que eu não sei se dá pra beber água naquele bebedouro Passeando de dragão Esperando ele pedir alguma coisa Olha que legal os presentes Meu sonho era ter esse carrinho de banana Mas eu não tenho Fazer o quê? Alguém tem? Quem tem? Quer me dar, hein? Tô brincando Não precisa Vamos andando Muito cantora Pronto, descer Não vai pedir nada mesmo pra mim? Nadinha? Nadinha mesmo? Então eu já sei o que eu vou fazer pra completar minha meta Eu vou vender esse bercinho Agora ele pediu pra beber água Mais uma vez aqui Faça aí a sua última necessidade Que depois que a gente ganhar os últimos bucks com você A gente vai pro próximo mapa Então vamos agora pro mapa que tem muita gente Olha aí eu batendo aqui a cabeça no vidro Já fiz isso na vida aí, ó E a gente vai dar uma festa E a festa vai ser o seguinte Não vou contar Eu já volto Aê! Entrei aqui no mapa que tem muita gente Vocês podem ver Tem muita gente falando aqui no chat Olha só que legal Que incrível Que maravilhoso Vamos jogar então Sendo bebê Porque a gente não vai mais cometer o erro de ser pai Então beleza Cheguei aqui Foi o que eu falei pra vocês Vocês viram, né? Que foi um dia só contado Que eu ganhei os bucks Já entraram na minha casa Antes de eu chamar Então eu vou trancar Então eu vou trancar Só vou destrancar depois E agora eu vou fazer o que eu tava planejando Eu vou dar uma festa Festa da pizza Ingresso Três bucks na caixa Registradora Então vamos iniciar a festa Vamos iniciar a festa aqui Foi enviado Pra 44 pessoas Enquanto isso Eu vou vender a minha limonada aqui na frente Oi Antes de entrar na festa Comprem a minha limonada Uhul Oi Compra a minha limonada Compra a minha limonada Por favor E depois Entra na minha festa Olha Eu já consegui vender Tem bastante gente comprando Que demais Tem um garotinho que tá comprando muita limonada Uhul Depois que comprarem a limonada Vamos entrar em casa Estou fazendo a festa da pizza Veio Vamos ver se as pessoas Vão entrar aqui E já deu resultado Já ganhei dinheiro Entrem Olha Paguem Paguem Três bucks nessa caixa E podem comer à vontade E usar a piscina Quem pagar o ingresso Pode comer à vontade A pizza que eu A pizza que eu quiser não A pizza que quiser Olha que legal As pessoas estão chegando Enquanto isso Isso Vamos formar Uma família gigante Vamos lá Que eu vou ser mãe De todo mundo agora Vou criar aqui A minha família Vou criar aqui A família Cadê Opa Tô apertando errado Tô apertando errado Enquanto isso As pessoas estão pagando bucks Ai Eu vou ter que ficar adulta Senão eu vou ficar pegando Eu no colo Gente E não dá Né Não dá Se não dá Pronto Pagaram ali Três bucks também Olha Tem uma clone minha aqui Tô convidando todo mundo Pra família Vou fazer a família gigante Da papile E depois vou pedir Pra todo mundo Virar bebê Vai Quero todo mundo Virando bebê Quero todo mundo Virando Virando bebê Vamos lá Quero todo mundo Virando bebê Vamos aqui Pedir pras pessoas Virarem bebê E pronto E pronto Olha só Virando bebê Aqui E eu também Vou pegar O meu pet Zinho Pra cuidar dele Bonitinho E sabe o que eu preciso? Eu preciso dormir Eu preciso dormir Pra poder ganhar Meu dinheirinho Enquanto isso As pessoas Estão pagando Também E eu vou dormir Aqui Porque eu tô Sona lenta Né? Eu preciso Ficar cumprindo As necessidades Olha só Pronto Eu vou dormir Eu vou dormir Eu vou dormir Lá 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 dormindo Todo mundo Precisa de banho Eu vou tomar banho Primeiro Eu vou tomar banho Primeiro Ah não Eu vou tomar banho Lá em cima Eu vou tomar banho Lá em cima Porque minha família É muito gigante Eu preciso tomar banho E o meu cavalo Também Pronto Tô aqui Êêê, tô aqui Vou ficar menos suja agora Vou ficar menos suja Tem uma pessoa tomando banho junto comigo aqui Olha, nem sabia que isso era possível Agora é meu cavalo Não, é outra pessoa que vai tomar banho Mas enquanto isso Eu vou ganhando dinheiro dos visitantes Isso que é muito legal Porque a gente fez vários truques E com isso a gente conseguiu crescer aqui O nosso dinheiro E você pode fazer os truques aí na sua casa E o último truque que eu vou tentar É esse aqui Estou vendendo Limonada aqui fora Quem é que vai comprar? Vou mudar O preço mais baratinho A melhor A melhor limonada Do Adopt Me Puts, escrevi tudo errado Deixa eu cair aqui no chão E eu vou ficar vendendo aqui Vou mudar o preço Pra 3 reais E ver o tanto de limonada Que eu consigo vender Gente, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like nesse vídeo E testem esses truques aí Na casa de vocês Depois me falem Se funcionou ou não É isso E até o próximo Tchau, tchau Tchau